Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Nesta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Rio Araguaia ganhou o maior programa público de recuperação e revitalização de bacia hidrográfica do país. O projeto Juntos pelo Araguaia prevê a recuperação de áreas degradadas e a recomposição de 10 mil hectares de florestas em 27 municípios. Hoje foi assinado um acordo entre os Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Casa Civil e governos estaduais. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que a preservação ambiental será feita juntamente com o crescimento da produção rural. É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casados com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós, do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. 20 bilhões de reais por ano. Esse é o valor estimado pelo Ministério da Justiça do prejuízo que produtos falsificados trazem ao país. E combater a pirataria protege consumidores e investimentos, além de enfrentar o crime organizado. Marcelo reconhece, já comprou produtos falsificados. Depois, veio o arrependimento. Pesa menos no bolso, mas depois tu vai ver que o prejuízo é bem maior, né? Nas ruas de Brasília, não é difícil achar quem foi pelo mesmo caminho. Você já comprou algum produto pirata ou falsificado? Sim, e a experiência foi péssima, porque é um barato que a gente paga caro, né? Não vale a pena. Eles funcionam um dia, no outro dia não funcionam mais. Eu já comprei algum produto que pode ser que seja falsificado e eu não sabia. Muitas vezes, o consumidor é enganado e acaba levando para casa gato por lebre. Mas também há situações em que ele escolhe o produto pirateado. Nas duas circunstâncias, uma indústria criminosa está por trás. No Ministério da Justiça, um encontro discutiu formas de combate à falsificação, ao contrabando e à pirataria digital. A ideia é integrar a ação dos diversos órgãos públicos. Um dos vilões do contrabando no país é o cigarro. A Receita Federal apreendeu, em 2018, 3 bilhões e 500 milhões de reais em mercadorias. Desse total, 45% eram cigarros. A estimativa do Ministério da Justiça é que o país perca, no mínimo, por ano, 20 bilhões de reais por conta da pirataria. Hoje, a atividade criminosa se tornou uma atividade empresarial complexa, organizada e essas pequenas transgressões podem, no final do dia, ter um prejuízo bastante grande. Há 14 anos, o país conta com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que reúne representantes do poder público e do setor privado. E tem como missão formular e pôr em prática medidas de combate a esse crime. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao combater a pirataria, o governo protege investimentos de consumidores e enfrenta o crime organizado. Países com economia forte são aqueles países, por exemplo, como os Estados Unidos, que têm leis de proteção rigorosas. O consumidor acaba sendo lesado por contrafação dessas mercadorias, seja porque, eventualmente, ele acaba sendo enganado por um produto de qualidade inferior, seja, eventualmente, que ele se vê tentado a comprar um produto por menor preço. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição.